Olá Rockers, beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Deste vídeo, até todos os outros que saíram esta semana, vocês vão perceber que minha voz está um pouco mais grave, um pouco mais rouca. É por conta de uma gripe muito forte que eu peguei. Mas fazer o que? Não posso deixar de trazer conteúdo para vocês. Mas, passada a primeira impressão que eu fiz, um vídeo inclusive do React, das duas novas músicas de The Warning, da Hell You Call A Dream e da Que Mas Queres? Eu tenho que confessar uma coisa. A primeira impressão foi atrapalhada, hoje eu tenho plena convicção disso, por conhecer primeiro a versão ao vivo e depois de estúdio. Se o processo tivesse sido ao contrário, provavelmente eu ia achar a versão de estúdio ótima e a versão ao vivo espetacular. E como foi o processo inverso, causou um certo estranhamento em mim. Ainda acho que este álbum, pelo que eu ouvi até agora, More e as outras músicas, Seek, Hell You Call A Dream e Que Mas Queres, Pecaram um pouco neste exagero de eletrônica na música e de efeitos mesmo, na voz, nos instrumentos, enfim. Poderia ter um pouco menos, na minha opinião. Mas isto não tira o brilho das músicas e o brilho de The Warning. Para quem, de repente, está estranhando um pouco essas novas músicas, faça o que eu fiz. Eu peguei, nesta ordem, as músicas More, Que Mas Queres, Seek e Hell You Call A Dream, e fui ouvindo elas em sequência várias vezes. Me apaixonei. Como uma música completa a outra. Este álbum vai ser mais um álbum espetacular, sem dúvida nenhuma. Muitos reacts recentes que foram feitos com as pessoas que conheceram agora essas músicas e não conheceram ainda a versão ao vivo. As pessoas estão adorando, se apaixonando. De primeira, The Warning é assim. E eu, causou sim um certo estranhamento. Então, vamos reagir a Hell You Call A Dream. Vamos lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E é assim como um sonho! Oh! Colliding every time The chaos drives me wild Like an animal Just wanna breathe Oh! É assim como um sonho! Eyes are always open In the dark I've been underwater Right from the start Hope is wearing thin I can't take any more More Give me something to believe Oh, oh, oh And it's how you call a dream Oh, oh, oh Colliding every time The chaos drives me wild like an animal Just wanna breathe Oh, 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 oh Maybe I wanna be Maybe I wanna be And it's how you call a dream Oh, oh, oh Colliding every time The chaos drives me wild like an animal Just wanna breathe Oh, 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 oh And it's how you call a dream Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cara Pesada Mais uma vez Uma letra Espetacular Melodia, harmonia Efeitos Ons Apesar Apesar Volto a repetir Em alguns pontos Eu Na minha Pro meu gosto Passou Um pouco Do limite Mas Que Paulada Cara É É música Para Redbenger Nenhum Botar Defeito Nenhum Álbum Delas Foi Um Igual Ao Outro O 21 Foi De um Jeito Vamos dizer assim O 21 Foi Mais um Hard Rock Puro Já O Wing of the Murder Cine Teve uma pegada Em algumas músicas Mais mesmo Do Heavy Metal E também Do chamado Na época Que foi lançado O New Metal Ou Metal Core Vamos dizer assim Quando chegou No Error Mas Sempre Mantendo A base Hard Rock Quando chegou No Error Já teve Uma pegada Em algumas Músicas Um pouco Mais Rock Pop Já Com Alguns Efeitos A mais Dentro Das Músicas E agora Neste Álbum Tudo Leva a Crer Que Iam ser Muito Efeito A essência Delas E a Essência Hard Rock Está Na música Então Claro Como eu disse Ouvir a música Ao vivo Primeiro Para depois Ouvir de estúdio Causou um certo Estranhamento Em algumas Pessoas Que acompanham Elas De algum tempo Mas Você Vai se Acostumando Ouvindo Algumas Vezes E aí Você fica naquela Nossa Estranho Depois Não Está Estranho Está Legal Não Não Está Legal Está Excelente Não Está Excelente Está Foda Então É É isso The Warning Por mais Que Possa Aparecer The Warning É uma Banda Que nos Encanta Elas 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 Podem Fazer Os Experimentos Musicais Que elas Quiserem Elas Estão Buscando Ainda Uma Identidade Musical Apesar De terem 10 Anos De carreira É uma Banda Extremamente Jovem Pô A Dani Que é Mais Velha Tem 24 Anos Alejandra Mais Nove Tem 19 Gente É Não esperem Que The Warning Vai Manter A Mesmo Pegada Incríveis Maravilhosas Todos os Sentidos Então Deixa o like Muito rock Na sua vida E até mais